O painel do diálogo de política externa sobre governança internacional foi muito importante e a mensagem que a Conectas Direitos Humanos trouxe para esse diálogo foi que o Brasil tem todas as condições de exercer um papel mais contundente e de liderança no sistema internacional de direitos humanos. No entanto, algumas questões precisam ser corrigidas ou esclarecidas com relação ao real compromisso do Brasil com relação a promover e proteger direitos humanos no mundo. Então, um dos aspectos que a Conectas colocou e trouxe no debate foi com relação ao papel que o Brasil tem em questionar os problemas do sistema internacional. No entanto, falta o segundo passo, aquele de propor mudanças e de fato fazer com que elas aconteçam no sistema internacional de direitos humanos. E também uma outra mensagem foi de que esses diálogos são algo realmente muito positivo. É importante que a política externa se abra, se aproxime de uma política pública como toda política deve ser na democracia. No entanto, é um passo. É importante que esse passo seja o primeiro de vários outros que venham a acontecer, sobretudo na confecção do livro branco. E é por isso que a Conectas também tem trazido a mensagem de que outros momentos são importantes na confecção desse livro branco para que não seja restrito a esse grupo que se reuniu hoje. Foi plural, no entanto, ainda restrito. Então, outras formas de participação são importantes nesse processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.